Tem uma coisa muito interessante que eu tenho pensado nessa época do ano e que eu queria compartilhar com vocês. Você já parou pra pensar que daqui uns 100 anos, tipo lá por 2.123, nós todos não vamos mais estar aqui? Nem os nossos amigos e nem a família que a gente conhece hoje. E calma que esse não é um vídeo triste, é um vídeo libertador, escuta até o final. Então, continuando, daqui uns 100 anos, todos nós vamos ter partido. Estranhos vão viver nas nossas casas, que a gente batalhou tanto pra montar. A maioria das nossas coisas vão ser doadas, jogadas fora ou destruídas. Incluindo aquelas coisas que a gente gastou uma fortuna e custou horas de vida e dor de cabeça pra comprar. Os nossos descendentes vão mal saber quem nós somos. Pouca gente vai lembrar de nós. Porque, na real, quantos de nós sabem quem foi o avô dos nossos pais? Não digo nome, eu digo saber da vida mesmo, dos sonhos e tudo mais. Depois que a gente partir, nós vamos ser lembrados só por mais alguns anos. E depois disso, quem sabe, a gente vai estar numa foto na estante de alguém. Depois de mais algumas décadas da nossa história, os nossos porta-retratos na casa de alguém, praticamente tudo vai cair em esquecimento. Nós não vamos nem mais ser memória. Se a gente tiver a coragem de parar um dia pra analisar isso, talvez a gente iria entender como é tão sem sentido a gente se preocupar com 90% das coisas que consumem a nossa mente todos os dias. Se a gente pensasse com clareza nisso, a gente com certeza iria mudar como a gente gasta o nosso tempo, os nossos pensamentos. Talvez a gente se sentiria mais livres pra nos divertir, pra aproveitar a vida que a gente vive. Leva esses pensamentos pro restinho do seu dia, da sua semana, do seu ano. E lembra daquele ditado. Se não vai importar daqui uns cinco anos, não gaste mais do que cinco minutos se estressando com isso. Amor e luz, namastê. 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 Amor e luz, namastê.